Fala Garela, aqui quem fala com vocês Matheus, a gente tá jogando, é Wally Flag, dinheiro imitada, aqui ó, 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 aqui e ó, agora vamos ver, o Fred, e também o Graham Vamos nessa corrida Oh meu Deus do céu Próxima música Aqui ó É ó O que você está aqui? A música? Na hora de ir lá E aí Aqui é a minha amiga E aqui está a minha amiga E aí 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 O que é que está voando? Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. É porque essa aqui, ó, minha busca favorita. Aqui, ó. Vamos nessa, rapaz! Eu sou muito bom em fazer parkour. E aí, meu rio! Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, água. Aqui, ó. O próximo, vamos lá. E aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E aí, ó. Aqui, ó. Nós vamos Oh rapaz Vamos pular de perto aqui Aqui conseguiu Tchau 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 Eita Tá parecido que a pessoa parou O filho É o que eu mais gosto é a minha câmera O que eu mais gosto é a música Ih Ferrou Aqui é Tem que ter um negócio aqui Porra É porque o Fred tá usando essa cara de medo Tá achatado É porque ele é 2019 O que eu mais gosto é a minha câmera Aqui ó Aqui ó Que esse negócio é o jogo pra cor Aqui ó Mas chegou a hora que eu não consegui isso É hora da minha vigança de corrida Chegou a hora da minha vigança do cocô de rato Agora minha vigança vai sair daqui Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Agora a próxima Sentries eu gosto Vamos nessa Tchau 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 Vamos nessa, agora é a minha vivência. Agora vamos nessa. Gente, isso é o jogo, não é isso lá na vida real não, isso é só o jogo. Mas o que que a voar é o passarinho, aí vai dar. Agora se lascou. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Agora vamos nessa. Deixa aqui ó. Essa foi por pouco do cocô de rato. O que eu fiz com essa armadilha? Esse daqui é o cocô de rato. Ele tentou me matar. Agora é a minha vivência de barco. Vamos logo até que eu subi. Nossa, chegou a hora a minha vivência. O ônibus do flecha dança. O ônibus da minha 245. Ai meu Deus. Eu tenho que pegar as asas. Agora sim. Esse aqui é só. Hoje eu vou ir. Ai. o que é isso? o que é isso? mais de sete pontos Olha aí a foto aqui, ó. Conseguiu, ó. Então, galera, deixe seu like, se inscreva no canal. Fui!